Olá pessoal, eu sou o Edu da Frete Rápido e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês se prepararem para vender mais na Black Friday e entregar seus produtos com menos custos de frete. A primeira delas é a conciliação de faturas. A conciliação ou auditoria de fretes consiste em você saber quantos você recebeu em fretes dos seus clientes e quanto você precisa pagar para as suas transportadoras. Assim você compare os valores para saber se você está pagando a mais ou a menos. Outra medida que vocês podem adotar é a consolidação de volumes. Essa medida ela se aplica para vendas compostas, ou seja, vendas que tem mais de dois produtos. Geralmente quando você vai enviar seus produtos você já agrupa eles ou na sacola ou na caixa até para você economizar material e para que os seus produtos sejam entregues juntos. A consolidação de volumes ela permite que você cadastre as suas embalagens virtualmente já no cálculo de frete. Assim você vai conseguir agrupar os seus produtos dentro dessas caixas que foram cadastradas virtualmente para que você envie seus produtos aos clientes. Essa funcionalidade, essa medida, ela reduz de 20 a 40% do valor do frete. E na Black Friday, onde acontecem diversas brigas de preço, é importante você ter um diferencial de mercado. Bom, essas duas dicas que eu tinha para trazer para vocês. Espero que seja útil para vocês e até a próxima.